Olá meninos, olá meninas, estamos aqui então gravando um vídeo explicando para vocês como é que serão então os trabalhos avaliativos na semana do dia 17 até o dia 25 de setembro, tá bom? Então esse vídeo vai ficar salvo aqui no YouTube para que você possa consultar e para que você possa ter todas as suas dúvidas tiradas, mas qualquer coisa estou à disposição também no WhatsApp para solucionar suas dúvidas ali no privado, ok? Vamos começar falando então na nossa quinta-feira, dia 17 de setembro, onde nós vamos ter a atividade avaliativa de geografia e de religião, ok? O que vai acontecer nesse dia? Como serão as atividades de geografia e de religião? Em geografia, nós trabalhamos os assuntos referentes ao crescimento das cidades brasileiras, os tipos de cidades do Brasil, falamos também sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento da ciência e estudamos também sobre tabuleiro do norte e sobre o seu crescimento, a sua emancipação política e o tão famigerado reconhecimento de cidade dos caminhoneiros. Pois então, como é que serão as apresentações? O aluno pode estudar o conteúdo, porque a apresentação dele será individual. Ele pode fazer uma apresentação utilizando imagens, cartazes, desenho, slide, uma maquete, aquilo que ele preferir. Ele só não pode receber ajuda de terceiros na hora de realizar a apresentação, mas durante o preparo desse material, o aluno poderá sim receber ajuda, tanto do pai, da mãe, como de um professor de reforço ou alguém responsável, não tem problema, tá bom? Como que serão as apresentações? Bom, a nota vai ser atribuída pela apresentação do aluno, na sua explicação, no seu domínio de conteúdo e na sua pontualidade e no seu desempenho. Além disso, no mesmo dia, na mesma quinta-feira, dia 17, nós temos também a apresentação da interpretação do texto A Cura de uma Mulher Enferma, unidade 3, lição 6, página 48 até as 50, onde o aluno precisa entregar, através de uma foto bem nítida, a interpretação do texto feito na apostila de religião até as 11 horas da manhã do dia 17 de setembro, tudo bem? Lembrando que nós vamos fazer essas análises, ver como foi a sua interpretação de texto, se a sua letra está legível, se você tem uma foto bem nítida na hora de mandar a sua atividade e se você foi pontual na entrega. A entrega é até as 11 horas do dia 17 de setembro de 2020, tudo bem? Na sexta-feira, nós vamos ter avaliação de literatura e de ciências. E o que nós vimos em ciências? Em ciências, nós vimos aqui as características físicas da água, a água em estado líquido, em estado sólido e em estado gasoso. Vimos também aqui a estação de tratamento da água e a estação de tratamento de esgoto. E também vimos sobre o uso consciente, o uso racional da água. E como serão as apresentações? O aluno vai estudar o conteúdo para uma apresentação individual, a qual ele já recebeu as suas páginas para estudar. Ele poderá fazer uma apresentação utilizando slide, imagens, cartaz, desenho e pode até fazer experiências. Não tem problema. Só não pode receber ajuda de ninguém na hora da apresentação. Mas durante o preparo, na hora de fazer o slide, na hora de preparar o cartaz, na hora de preparar a experiência, pode sim e deve ter ajuda. Mas na hora da apresentação não pode ter ajuda. A nota vai ser atribuída pela sua apresentação, pela sua explicação, pelo domínio de conteúdo e também pela sua pontualidade e desempenho. Já na questão aqui do fichamento do livro Raikais Visuais, nós vamos organizar de que maneira essa apresentação? A avaliação do seu fichamento vai ser composta por esses quesitos aqui. O seu fichamento tem que ser feito em texto, nunca em formato de lista, nunca em lista, sempre em texto. Ele tem que ser feito em caderno de caligrafia. Você tem que ter uma boa ortografia, ou seja, as palavras têm que ser escritas corretamente. Se você tiver dúvida quanto a escrita de alguma palavra, é só você consultar o Google, você tem que ter uma letra legível, utilizar parágrafos, pontuação com pontos, vírgulas e ter uma boa contextualização. Ou seja, o seu texto tem que fazer sentido e ele tem que ter uma estrutura, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E como é que pode ser feito, então, esse fichamento, uma vez que o livro Raikais Visuais não tem texto, ele só tem visuais, ele só tem imagens, só tem fotos de imagens. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, você vai ler com atenção as dez histórias do livro, você vai observar bem as imagens do livro Raikais Visuais, você vai escolher duas, apenas duas histórias e você vai criar ali uma historinha que vai contextualizar o que você está vendo ali nas imagens, tá bom? Então, você vai resumir duas histórias do livro e como é um livro que não tem escrita, você não tem quantidade mínima de linhas, tá? Você pode escrever quantas linhas forem necessárias. Então, você pode ler e escrever a história, né, segundo a sua própria perspectiva, né? Você vai fazer aqui a introdução com o título do livro, o autor e o ilustrador, lembrando que o autor e o ilustrador desse livro é o mesmo, né? O Nelson Cruz é o mesmo autor, é o mesmo ilustrador do livro. Colocar o nome da editora, o número de páginas, falar um pouco sobre as imagens das duas histórias que você escolheu para fazer o fichamento. E então, você pode criar uma história baseada naquilo que você está vendo. Lembrando de usar a sua própria perspectiva, a sua compreensão e a sua criatividade. Lembre também de colocar uma breve opinião crítica, né, sobre o conteúdo do livro no final do seu fichamento. E faça o fichamento em caderno de caligrafia, tá bom? Na segunda-feira, dia 21, nós vamos ter aqui a avaliação escrita de inglês e avaliação prática de música. Então, você pode entrar em contato aí com o tio Lailson, né, para que ele te explique como é que vai ser a atividade. Mas aqui, no nosso cronograma, nós já estamos percebendo, né, que o conteúdo é do capítulo 5, Around the City, páginas 58 a 71, e você vai gravar um vídeo tocando a música do filme Titanic. E todas essas atividades têm que ser enviadas para ele até às 11 horas de segunda-feira. Aqui, na terça-feira, nós vamos ter avaliação de empreendedorismo e artes. Nós vamos consultar a unidade 3 do livro de empreendedorismo, com a unidade Vamos Abrir Uma Pizza, da página 29 a 32. E como é que vai ser feita a atividade aí de empreendedorismo e artes? Nós vamos trabalhar a questão de propaganda e publicidade. Nós queremos que vocês, como empreendedores, busquem divulgar o seu restaurante, a sua pizzaria, a sua lanchonete, a sua confeitaria da melhor maneira possível. Então, nós vamos trabalhar com a propaganda, sabendo que ela é a alma do negócio. Você vai criar aí a sua marca, deixá-la bem conhecida, mostrando que você é capaz de fazer algo que vai ficar na cabeça das pessoas. E você pode montar qualquer estabelecimento que você deseje. Pode ser uma pizzaria, um restaurante, pode ser uma lanchonete e até uma doceria, uma confeitaria, não tem problema. Como é que vai ser feita essa avaliação? Essa avaliação é individual, mesmo que a organização esteja ali em grupo, a sua avaliação é individual. Você pode criar um slide, como eu fiz agora, você pode fazer imagens, cartazes, desenhos, vídeos e até um áudio, não tem problema. Pode ajudar, pode ter ajuda de pessoas, pode ter ajuda de pessoas, mas não na hora da apresentação. Na hora da apresentação você não pode ter ajuda de ninguém, você tem que apresentar tudo só. E eu vou avaliar como foi o seu desenvolvimento. Crie o nome do seu estabelecimento, invente aí um nome, um nome fantasia para o seu estabelecimento. Crie um slogan, que é uma frase de efeito para o seu estabelecimento. Crie um jingle, que é uma música para o seu estabelecimento. Crie também um cardápio fictício com pelo menos quatro alimentos. E crie também a logomarca da sua empresa. Esses cinco critérios aqui serão utilizados nessa avaliação de empreendedorismo. Na quarta-feira, dia 23, nós vamos ter avaliação de história e produção textual. O que nós vimos em história? Em história, nós vimos sobre a cidadania, a história da cidadania, os direitos humanos. Nós vimos também sobre a ONU, Organização das Nações Unidas. Vimos também sobre a cidadania no Brasil. Vimos sobre os desafios da cidadania no Brasil e o respeito e a diversidade. E como é que você pode trabalhar esse conteúdo em história? Você pode fazer essa apresentação utilizando slide, imagens, cartazes, desenhos e até mesmo a paródia, se você quiser. Você pode ter ajuda dos seus pais, ajuda de um primo, de um tio. Você pode ter ajuda do seu professor de reforço. Somente na hora da apresentação é que você não poderá ter ajuda de nenhum responsável. Somente você e o conteúdo. E nós vamos avaliar aí a sua apresentação, se você teve uma boa explicação, domínio de conteúdo, pontualidade e desempenho, ok? Sobre produção textual, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre direitos e deveres. Os mesmos assuntos tratados aí em história. E qual é o título da sua produção textual? O título é Ser Cidadão é Cumprir Deveres e Ter Seus Direitos Respeitados. Este é o título da sua produção textual. Ser cidadão é Cumprir Deveres e Ter Seus Direitos Respeitados. Como que nós vamos avaliar? Nós vamos ver se você colocou o título na sua produção textual, se a sua introdução está adequada, que é o começo do texto, se teve um desenvolvimento, que é o mês, teve uma conclusão, que é o fim. Vamos ver se você colocou parágrafos, pontuação, se você contextualizou bem, se você tem uma letra legível, uma boa ortografia. E eu recomendo que você consulte da página 2 até a página 23 do livro de história, para que você possa fazer aqui a sua produção textual, tá bom? Mas você pode pedir ajuda também, você pode fazer em caderno de caligrafia, tá? Caso você não possua, eu posso receber no livro, no caderno de matérias, mas preferencialmente no caderno de caligrafia. Lembrando que você tem que mandar uma foto bem nítida, para que tenha uma plena avaliação. E a entrega é somente até as 11 horas da manhã do dia 23, aqui de quarta-feira, certo? Na quinta-feira, nós vamos ter aqui a atividade avaliativa de português. Vocês precisam me entregar essa avaliação em foto até as 8 horas da manhã. E ela vai ser retirada na escola, tá? Todas as atividades avaliativas escritas serão retiradas na escola, tá? Então, o que nós vimos em português? Em português, nós vimos coesão. Vimos também sobre entrevista. Vimos sobre texto de divulgação científica. Vimos concordância verbal. Vimos os verbos no indicativo e no subjuntivo. Vimos também figuras de linguagem dos poemas. E vimos também os verbos no presente, no passado e no futuro. Então, tudo isso que nós vimos estará sendo cobrado aí nos trabalhos escritos de português. Esse trabalho tem que ser retirado no dia 18 de setembro, das 9 às 11 horas da manhã. Essa data está estabelecida para o quinto ano A e quinto ano B, a fim de não termos aglomerações ali nas dependências da escola. Visto que as outras turmas também terão outros horários para ir retirar os seus trabalhos na escola, nós temos o horário de 18 de setembro, das 9 às 11 da manhã, para poder fazer a retirada dos trabalhos de português, matemática e inglês na escola. Somente nesse dia, somente nesse horário, tá bom? Os trabalhos de português, matemática e inglês podem ser solucionados com a ajuda de terceiros, não tem problema. Você pode pesquisar o livro, pode pesquisar o Google, pode pedir ajuda a um professor de reforço, não tem problema. Mas, na hora da apresentação, somente o aluno deverá apresentar. Por quê? Porque uma questão será sorteada desse trabalho e o aluno tem que explicar essa questão, como é que ele chegou nessa resposta. Então, por exemplo, na nossa atividade de português, nós vamos ter oito questões. Dentre essas oito questões, você vai ter uma questão sorteada e você vai ter que explicar como que você chegou naquela resposta. E aí, nós vamos avaliar se você realmente compreendeu o conteúdo. Por isso que é importante você responder essas atividades com bastante antecedência, para que você compreenda bem e tenha tempo de estudar cada questão para o momento da apresentação, tá bom? E na sexta-feira, nós vamos ter a atividade avaliativa de matemática da mesma forma. O que nós vimos em matemática? Aqui, vimos numerais decimais, comparação de numerais decimais, adição e subtração de numerais decimais, multiplicação de números decimais e porcentagem, tá bom? Da mesma maneira, nós vamos ter aí a retirada dos trabalhos escritos ali na escola, no dia 18 de setembro, no horário das 9 às 11 da manhã. E esse trabalho vai ser feito da mesma maneira que o trabalho de português e inglês. Vocês farão esses trabalhos com bastante antecedência e estudarão todas as questões, porque apenas uma delas será sorteada para que você possa fazer a apresentação dessa questão na hora da apresentação geral, né? Lembrando que cada grupo tem o seu horário para entrar no Google Meet, para poder fazer essa apresentação, mas você precisa enviar a foto dessa atividade de matemática até às 8 horas da manhã, tá bom? Você pode consultar o tio Igor para que ele te explique qual será a atividade prática que você tem que gravar e enviar para ele, tá bom? O número dele está no grupo do quinto ano B. Estes são os grupos, né? O grupo amarelo, o grupo vermelho, o grupo azul. O grupo amarelo tem 10 minutos a mais na apresentação, porque tem um integrante a mais, tá? Vocês precisam respeitar e serem pontuais nesses horários em relação ao Google Meet. Então, os grupos serão os mesmos para todos os trabalhos de apresentação, e os horários de cada grupo também serão os mesmos em todos os dias. O aluno deve ser pontual no horário da sua apresentação e assistir com respeito e atenção a apresentação junto com os outros colegas. Os trabalhos escritos de português, matemática e inglês devem ser retirados pelo aluno ou pelo seu responsável na portaria do colégio, na sexta-feira, dia 18 de setembro, das 9 às 11 da manhã. E devem ser entregues, ou seja, devolvidos na escola no dia 28 de setembro, no horário das 9 às 11 da manhã. Tá bom? Esse é o único diferencial que nós temos nos seminários agora do terceiro bimestre. Todas as provas escritas, todos os trabalhos avaliativos escritos, matemática, português e inglês, devem ser devolvidos na escola no dia 28 de setembro, no horário das 9 às 11 da manhã. Espero que essas explicações tenham sido bastante claras, e se você tiver alguma dúvida, é só me procurar ali no privado que eu terei o maior prazer de te ajudar e compreender o que for necessário. Tá bom?